Fala, moleque. Mano, já gravei um e já vou gravar outro, que eu não tô nem ali, que não tem limite não, moleque. Quem tem limite é a operadora. Beijão no coração de vocês, rapaziada. Mano, sejam muito bem-vindos ao meu canal, fechou? Já vai se inscrevendo, deixando um like e compartilhando pra geral aí, fechou? Que eu vou procurar a música aqui, que eu até esqueci, eu quero reagir, mano. Cadê? Aqui, ó. Aqui, moleque, já vou achar, ó. Cadê? Achei. Não, né? 4M Vibs não, cara. Se não, essa aqui já foi. Vamos ver. Não, essa aqui não, 4M Vibs não. Achei. Baguncinha chique, porra. Acabou de lançar, hein? Fresquinha. Por feriado de vocês, fechou? Tá vendo como eu penso? Antes de ter o curtir o meu feriado, eu penso em feriado de vocês também. Moleque, eu acho que essa música tá embaçada. Eu ouvi uns 5 segundinhos da parte do PH, pelo amor de Deus. Falei, eu preciso reagir. Então, baguncinha chique, moleque. Já, às vezes explode, já entrou. Lucas Baes, produtor. Olha, não! Eu vou viver como se fosse brincadeira Com meu brinquedo esportivo, manaveira Roupou os pestes do aquário na cadeira E as mercenárias vão me fazer de cadeira Me acostumei a gastar muito mais nada mais Muito mais, mais gasta mais, mais paz Antes tinha fogo, graças a Deus, hoje tem demais Não perco a direção jamais E eu quero pegar uma brisa O que é isso? O que é isso? E as mais caras aqui é da bagunçada Nome sim é xixi É Bagunçinha xixi Chancas mais altas chamam as presença VIP Muito whisky e várias bombas de rachis Bagunçinha xixi É Bagunçinha xixi Música as pernas é modelo de videoclip Que a loucura vai ser bem naquele pique É Bagunçada xixi Bagunçinha xixi Modelo de elite com nós a Arabipe Esqueça meu caribe Com nós está tudo pago Não pagando de parra Mas o pai está estourado Inventado está do pino Eu com o black e o dourado De pronto só quero relax Da cor do pecado Vê bola pros maloc Deixo o zé polvinho brabo Ouro vem brilhando forte No meu sorriso do caro Tudo de lacoste Preto confortável Mas o maraconta Cante pro Romário Pega o forte Paloqueiro nada Cara no jeito Não é bom Vigê 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 Por que nós quente A baguncinha Não sei o que será Amanhã da minha vida Então chama tudo que tiver no estante Chama bandida que é mais ordinária Chama os melhor perigoso É só bandido que ataca Chama que hoje nós tá com maluco Chama nós dá na ressaca Mas eu vou ficar mais louco E não vou voltar pra cá Pois é comigo, bebê Se eu te chamar, você vem Passo o endereço e vrumpo Estão encostando de best E no final você já sabe É a FTPV Ela em casa sem massagem Só eu e você Isso que é foda Nós tá na moda Não conheço Depois eu vou falar pra vocês o nome Música 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 Sempre canta Música Música O que é chique, tudo organizado pra elas ficar no pique Tá tendo nada, bala, muito risco, só não vale o final da noite 20 xilindros, ó, que eu vou dar palpite Vai ter muita sepeca querendo sentar a vela E se mostra favela, nunca vai ser perdite Vai ter muita sepeca querendo sentar a vela E se mostra favela, nunca vai ser perdite Que festinha louca, não tem hora pra acabar Ela agendizou, sem hora pra voltar Quando chegar é papo de querer ficar Nessa vida que nós leva Eu sou Ferrari, perfume e sal Ando na Ferrari pra inspirar, não pra afordar Do lado de uma Jujo Ferrari pra mim poder quebrar Essa é a vida que nós leva Só que te bebe raça, correia tá na casa P.H. faz a transferência, azeite pelada Mas tá passando a cara, do pique jogador É com as putas que tem preço, mas não tem valor Ela faz acontecer, elas querem se envolver Passar um dia com os artistas pra render assunto Hoje nós vai viver, eu vou parar pra quê É bagunce, acho que eu quero que se exploda tudo Caralho Uma por uma, duas por duas E todas que quiser vimpar De dose por dose De como e como Não sei na onde eu vou parar E o moleque desenrola, mano Tá foda Que é o clube? Que é o clube? Tô com 15 cavalos e tá faltando espaço E o pique não é mais digno, subiu para dois barão Mas não vai sair de fora, só faz o cartão Vai rica o pé no vim, vai subir barão Isso é por vim, fica atacado quando vem Atacando de 911, sem placa do ano E ela joga na minha cara, sabe que eu sou o negócio Fica toda molhadinha pra poder andar de poste Brisa no bet, sou eu mais um menino E hoje o pai quebrou a branca e nós vamos ter a luz Traz a de blue e outra de chandão Chandon cê dá pra esputa aí pra não juntei Gente é a gaia e aoria, chega Agora quem tá no bagulho é nóis Essa daqui vai pra todo maloqueiro Que cansa do sofreio, hoje cansa de comprar dinheiro As vaca magra agora engordou Os preguês saiu de cena, os maloca dormindo Essa daqui vai pra todo maloqueiro Que cansa do sofreio, hoje cansa de comprar dinheiro As vaca magra agora engordou Os preguês saiu de cena, os maloca dormindo Baguncinha x, baguncinha x Chama a vasata, chama a presença VIP Muito whisky, várias bombas de rachis Baguncinha x, baguncinha x Com o casco da nova dentro de videoclip Que a loucura vai ser bem naquele pique Ah, é, é, é A viagem tinha que sentiria Deixa eu ver se tá gravando Tá Mano Loucura, tá ligado? Mano, o bacana Que a gente pode ver ali Que tem diversas proporções de mulheres Não tem só mulher madrina Mulher gostosona, mulher cipa Tem várias variedades De mulheres Jogando assim pro alto preconceito De pessoas que se sentem mal Porque é um pouquinho mais fortinha Que é um pouquinho mais magrinha Que é muito gostosa Então jogou pra fora esse preconceito Esse é um ponto muito importante De restante Muito foda Baguncinha chique Mostra ali Diversos tipos de revoada O que realmente Acontece Na revoada Diz também Sobre diversas superações De MCs que já passaram Que não tinham condição E hoje pode ter uma condição De poder ostentar De poder bancar Mulher Diga assim Rolê e revoada Essas paradas E maluquice Doideira Putaria Tá ligado Mano Curti demais Boa parte dos MCs Muito Muito desenrolada Tá ligado E eles Deixam sempre Frisada Como que é feita Essa baguncinha chique Bastante whisky Bastante mulher Bastante ousadia Bastante Como a gente pode citar Bastante suposições Ali de atos Entre dois Entre quatro pessoas E assim vai Tá ligado Uma baguncinha Uma revoada Tá ligado Entre eles E elas E mano Você já sabe Não preciso nem falar muito Mas ficou muito Mano Ficou muito par Tá ligado O PH também Amassou Tá ligado Como o líder Desse projeto Aí Ele que vem puxando Um refrão Baguncinha chique Ele que vem puxando Um refrão Tá ligado Então acho que foi Um projeto do PH Parabéns aí Mano A produção A geral O videoclipe Ficou maravilhoso Tá ligado Feliz também Pelo Brizola Ele tá voltando Também Tá ligado O Brizola O Pedrinho Também Tá ligado São MCs aí Que tem bastante talento Não só eles Mas como O restante Da Aquavilha Que é o Vinho Aqueles dois Menores ali Que chegaram No videoclipe Também É que é muita pessoa Tá ligado Mas mano Muito bacana O assunto elaborado É um só É um só Tá ligado Que é justamente A baguncinha Envoada Com o Age Com o Efeitinho Ali entre elas E eles Ali E E chinhof Né moleque Beijão no seu coração Muito obrigado Por acompanhar até aqui Ótimo feriado De Pásco E pra geral Fechou É nós Tamo junto Tchau Tchau Tchau